E aí galera, tudo bem? Aqui é o Carlos do Bolseiro do Sul e hoje eu vou gravar um vídeo sobre os 5 fatos do meu amigo secreto. Essa é a terceira edição do Amigo Secreto Literário do YouTube do Brasil e eu faço parte mais uma vez dos canais que estão fazendo essa confraternização de final de ano. É muito divertido e eu estou muito feliz de participar mais uma vez. Para quem quiser conhecer todos os canais que estão participando, basta dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que a gente colocou todos os links de todos os canais. Essa é a minha segunda participação. Ano passado eu caí com o Fernando Feneiro, foi muito bacana e hoje eu caí com uma pessoa especial, tanto quanto ele. Eu estou indo com a minha esposa levar o presente para o correio e assim que a gente voltar de lá eu vou gravar os 5 fatos sobre o meu amigo secreto. 5 dicas bem fáceis para vocês se divertirem tentando descobrir quem é, ok? Até já! Bom, o presente já está encaminhado, já está nos correios e vamos aos fatos. Número 1, meu amigo secreto não mora no mesmo estado que eu e nem na mesma região. Meu amigo secreto mora na região central do Brasil. Não vou falar a cidade ou o estado, senão fica muito na cara. Número 2, meu amigo secreto é uma banda, mas não é banda de rock. Ele toca numa banda, não sei se ele é o líder, enfim. Mas são músicas muito legais, mas não é um tipo de música normal, tradicional. E eu gosto bastante. Fato número 3, pelos livros que ele mostra no canal dele, o gênero que ele mais gosta é de fantasia. Número 4, um dos hobbies do meu amigo secreto é muito parecido com o hobby que eu também tenho, tá? Para facilitar para todo mundo é a manipulação de miniaturas. Um pouquinho diferente do que eu faço, mas muito parecido. Meu braço está começando a doer. Não. Número 5, um dos vídeos que o meu amigo secreto fez, ele visitou uma das livrarias mais famosas do mundo. Não é uma das maiores livrarias, mas é uma das mais famosas do mundo, tá? E fica na Europa, não fica no Brasil. Agora deu para saber, né? Então esses são os 5 fatos sobre o meu amigo secreto, ok? Espero que vocês se divirtam com esse vídeo e no próximo a gente já vai revelar quem são os amigos secretos de todos os canais. Um abraço e até a próxima. Tchau!